Nós, enquanto CODETE, Costa do Descobrimento, achamos muito importante dar o apoio para nossa companheira, minha Jusciene, que, sem dúvida, por agregar vários motivos e qualidades, ser mulher, ser negra, ser feminista, é do município, vai conseguir levar essa educação para o nosso território, sem ter nenhum impedimento e nenhuma figuração. Compreende a classe trabalhadora, compreende o meio rural, sabe a necessidade que tem de mulheres, principalmente negras, entrarem nesse meio da educação e, por isso, a gente acha muito importante esse apoio. Aqui, também achamos importante esse apoio à Jusciene, porque é uma pessoa que está aberta a discutir a educação do campo e trazer as pessoas que estão lá querendo se capacitar, querendo levar mais educação para dentro da zona rural e, sem dúvida, essa pessoa tem uma mente aberta para compreender e abrir as portas da universidade, quebrar essa barreira que tem entre a universidade e a educação do campo. Para nós, quanto movimento social também, que aí já vou para outro campo, é primordial essa educação do campo para o campo, onde os nossos meninos se sintam confortáveis em estudar com nossas educadoras e as nossas educadoras estejam, todas elas, capacitadas para dar aula para os nossos meninos. Uma das políticas públicas universitárias é justamente estender a universidade para alcançar lugares em que a educação pode chegar e uma dessas é a educação no campo. A universidade, ela possui políticas públicas, ela possui extensão, sobretudo pesquisa para que a educação atinja pessoas ou chegue a pessoas que elas não tenham as condições de mobilidade, certo? Até a cidade para que isso aconteça. Então, a UNEB, ela tem um perfil de expandir pelo interior. Então, nada mais justo que também trabalhar com a educação no campo, como nós temos em vários outros campos, como já trabalhamos, já vimos acontecer a educação em Teixeira de Freitas, junto à UNEB.